Olá pessoal, e após três anos de construção, finalmente ficou pronta a nova mansão da Virgínia e já se mudaram pra lá e pra celebrar essa grande conquista, a Virgínia preparou um jantar e recebeu os seus sogros, o Leonardo e a Poliana, mas o que realmente chamou a atenção foi o estado que o Leonardo saiu após esse jantar, viu? Quem acompanha essa família sabe o quanto o Leonardo gosta de beber, viu pessoal? Não é pra menos, tava comemorando, tava celebrando essa grande conquista do seu filho e da sua nora e eu fico muito feliz de ver a felicidade dessa família, tenho certeza que eles serão muito mais felizes nessa nova casa e pra quem não sabe, a Virgínia comprou um terreno ao lado dessa nova mansão, vai ter construção novamente nessa casa da Virgínia tem sete quartos, seis já estão ocupados, então de visita ela só tem um e nesse terreno ao lado ela vai construir mais quartos pra poder recepcionar mais visitas esse pedaço que ela comprou vai ser tipo assim uma área esportiva, viu pessoal? Vai ter os quartos, vai ter quadra, vai ter alguma coisa de lazer mesmo pra família aproveitar bastante Gente, tô sumidinha porque eu tô aqui na casa deles Tô muito agradecida a Deus, muito feliz por eles, eles são merecedores de tudo que eles estão conquistando Quando eu pisei aqui nessa porta, eu fiz uma oração poderosa de mãe, de sogra, de vó pra Deus proteger muito esse lar, repreender de todo o mal que aqui só entra pessoas do bem, pessoas que prosperem, que desejam o bem deles Enfim, então é uma casa abençoada e é uma casa que eu tenho certeza em nome de Jesus que eles serão muito felizes Ai, não tô fazendo nada Nossa, a gente tá bem feia Mas enfim, ah, não tô fazendo... Olha o tamanho da minha mãe E tá dura, 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 pesada, doendo, tô tendo sombra aqui, ó Vocês... é... não tô entendendo E pra se ligar tudo da casa, é todo mundo em ação Todo mundo... o Zé Filipe tá fechando lá, ó Aqui o Zé Filipe ficou pra fora O Zé Filipe tá fechando lá A gente tá fechando aqui Vamos fechar aqui Tchau, tchau Tá aberto Nossa Nossa, gente Juro Que sonho Já vai ver Já vai ver Tão Tá olimpíados Tá olimpíados 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Com Deus, viu Com Deus Obrigada Com Deus Ele vai chegar lá, vai tomar um melhor Você pira O quê? Ele e o Matheus vai tomar um, chega lá Nossa, eu não duvido não Eu preciso mostrar pra vocês O carinho, gente Que a Lá Vive Bem me quer Preparou É que agora a cama tá toda bagunçada A gente já deitou As meninas já deitaram Mas, enfim Quem organizou todo Enxoval Que fala Enfim Todas as roupas de cama Aqueles travesseiros Tudo Toalhas Personalizadas Tudo foi o pessoal da Lá Vive E bem me quer Então, assim Eu sou muito grata Lá em Mangaratiba também Vocês lembram que a Bem Miquel foi lá? A Márcia A gente só fecha com eles É tipo De extrema qualidade Eu tenho que indicar pra vocês Deixar o arrobo aqui Nossa primeira noite Na casa nova Bençãos e bençãos e bençãos Dormindo na nossa cama Que a gente vai ser muito feliz E prosperidade e bençãos Nesse novo lar De muita energia boa Muitas coisas boas Não é não, amor? Amém Amém, Jesus Toda a glória a Deus Pra cima E bora Já estamos aqui prontos pra dormir Uma boa noite pra vocês Um amor com Deus Amo vocês demais Obrigada por tudo Sempre Daqui a pouco Eu tô aqui de volta Se Deus quiser Um beijo Amo vocês Tchau Bom dia Pesso De que você tá fantasiada? De homem ferro? Não De que? Minha anha Ai que legal Nossa Eu tô fantasiada pro pessoal Tá Ai que legal Hoje ela acordou de homem-aranha Como é que o homem-aranha faz? Tch, 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 tch Cadê a sua irmã Fla Floca? Aqui Cadê? Aqui Ela tá lá no quarto dela, né? Cadê? Pois é Ela tá ainda Tomando banho Que acordou o que? Suja Suja de? O quê? Suja de? Co Co Mel Cocô Cocô E a Maria Fala bom dia pra Maria Fala bom dia pra mamãe Fala alto pra mamãe ouvir Fala benção mamãe Deus te abençoe E a Maria E beijo da Maria E beijo da Maria Você tem que falar? Ixi, é um beijo só E aí Jogando, gente Jogando, jogando, jogando Meu, ó como é que julga Alongue e rebola Vai, vai Alongue e rebola Vai, Glow, Glow, dança Com o corpinho de mola Alongue e rebola Alongue e rebola Agora é Maria Alice Academia Das maravilhas Pra entrar nela Tem que malhar todo dia Tem que ter muita ousadia Caraca, do nada Mamãe doidona, cara Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Que que é isso, hein? Que que é isso, hein, família? Oi Desenho Bom dia, minha Vamos começar o café O café da manhã dos champions Você vai começar por esse? Mãe Oi Pega esse aqui pra mãe, ó O laranja Aí Toma, mãe Toma, mãe Toma Não Esse Calma Você tá fazendo errado Que que é isso? Calma aí Me dá aqui na minha mão Aqui, ó Ó Esse aqui Ó Coloca aqui pra mamãe ensinar É o meu Vamos lá buscar o chinelo Dá, Flo Dá, Flo É o meu Não, não é seu, não É meu, aí O chinelo É o meu É o meu É o meu É o meu É o meu